Música Olá pessoas! Oi! Tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madu Magalhães e hoje eu tô aqui invadindo o canal Meu Bebê Adorei o convite de participar, primeiro porque eu adoro participar de outros canais E é sempre muito legal poder ensinar alguma coisa do lado daqui e vocês fazerem do lado daí Eu acho que é uma troca muito massa e hoje eu vou testar os meus dotes de fazer penteados em cabelos infantis Coisa que eu não tenho muita prática, mas acho que vai ser muito legal e vamos testar algumas coisas com vocês do lado daí Música Então eu vou fazer dois penteados, o primeiro muito inspirado num penteado que eu usava muito na minha infância Que é o rabo de cavalo com uma voltinha, mas eu vou fazer a versão Maria Chiquinha Que é um pouquinho mais chique do que a normal, um pouquinho incrementada E o segundo é um penteado cheio de elastiquinho em rede Que também tem essa função de tirar o cabelo do rosto e dar bastante liberdade pra criança E fica bem legal porque fica com liberdade total e eu acho muito lindo E pra me ajudar nessa história toda eu vou chamar a Gabi Oi amor! Oi! Tudo bem? Ó, a Gabi tá sempre com penteados muito diferentes, então vamos aproveitar Porque ela adora mexer no cabelo e tudo mais Então ó, a gente tem dois penteados pra fazer hoje Um mais complicadinho, mais elaborado Complicado não, um pouquinho mais elaborado, mais de festa E um mais simples, qual que você quer começar? Pelo mais fácil Pelo mais fácil? Então vamos começar pelo mais fácil É que legal Nosso primeiro penteado vai ser um clássico que eu acho que todo mundo usou na infância Mas com temperinho especial Uma Maria Chiquinha Chique O primeiro passo pra um penteado bem bonito é um cabelo bem lavado Com certeza e de preferência seco ou natural Porque eu acho que na infância não tem necessidade de usar o secador O que demora pra você arrumar de manhã? Depende Ou eu demoro pra arrumar meu cabelo liso e lá Ou eu prendo o cabelo e fica menos 2 minutos É, então isso que é bom Porque esse penteado é bem rapidinho Então vamos começar? Então a gente tem uma ajuda aqui pra desembaraçar um pouquinho mais esse cabelo De uma maneira muito mais fácil É muito legal lembrar que Às vezes a gente tá acostumada a pentear o nosso cabelo A gente faz as coisas muito no automático Mas a gente sempre faz assim Como? Começa de baixo e vai subindo E é legal lembrar disso Quando a gente vai pentear uma criança Porque senão se pentear de cima pra baixo Dá um monte de nó Então começa sempre de baixo pra cima Então eu vou começar dividindo o cabelo em duas partes Eu tô usando a pontinha do pente Que eu acho que é uma forma bem fácil de fazer isso E aí eu vou usar elásticos Mas ele não precisa ser muito apertado Pode ser mais frouxinho Vocês já vão entender porquê Agora já tem espaço suficiente pra colocar o dedo aqui dentro Tá vendo? Porque a gente vai precisar separar isso aqui em duas partes Pra conseguir fazer a voltinha A gente vai pegar o rabo e virar pra dentro Assim, ó E só vai passar aqui por dentro dessa abertura É bem simples mesmo Então a mesma coisa do outro lado Ficou super fofo E chegou a hora do penteado Mexinhas com elástico As vantagens aqui Na hora de pentear Porque eu acho que é um super drama de manhã Antes de ir pra escola mesmo E eu sofria bastante na minha idade Quando o cabelo é mais cacheado O ideal é usar o spray E pentear ele mais molhado Porque o cabelo cacheado Quando ele tá seco Ele tende a armar No cabelo liso Você pode usar super com cabelo seco também Que super funciona Hoje em dia as pessoas tendem muito a querer usar Secador e chapinha no cabelo de criança E eu não acho isso legal, sabe? Eu acho muito legal valorizar a beleza natural E desde sempre incentivar Que cada um deve ser exatamente o que é Do jeito que é Tá tudo certo, sabe? Então Peguei essa primeira parte do cabelo E vou dividir ela em duas partes Uma eu vou prender com um elastiquinho em cima E a outra aqui embaixo Tendo essas duas primeiras mechinhas O que eu vou fazer? Mais duas mechinhas aqui Que depois eu vou juntar essas primeiras Mas você pode fazer aí Do jeito que você quiser Não precisa acompanhar E fazer exatamente como eu tô fazendo A ideia é só você começar com mechinhas na frente E ir fazendo mechinhas mais pra trás E só juntando Não tem uma regra certa Não precisa fazer de um jeito específico A ideia é que os elastiquinhos fiquem aparecendo Essa é a graça do penteado Eu vou pegar essa mechinha de cima Vou juntar com esse aqui já E vou botar um elastiquinho aqui Aí eu costumo fazer a mesma coisa do outro lado E vou juntar atrás Você vê que é muito simples São dois elastiquinhos na parte de cima E dois elastiquinhos na parte de baixo E agora pra finalizar Eu vou juntar todas as mechinhas que eu fiz Com um elástico só atrás E prender com o elástico E terminamos! Ai, fica super bonitinho E aí você vai pra escola assim, Gabi, agora? Vou Tá muito lindo Tá muito bonitinho Tá muito fofo Todo mundo vai gostar Você vai ver Eu adorei participar aqui pela primeira vez No canal Meu Bebê Eu tô muito feliz num convite Eu volto também pra dar dicas pros meninos Porque eles não podem ficar de fora Obviamente E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Também se inscreve no canal Que tem um monte de dica bacana E é isso Um beijo Tchau Tchau